Eu quero falar com você que está vendo esse vídeo agora, está em casa, aqui na Baixada Santista, na região do Litoral Paulista. Bom, eu vou falar com o Galo, que é o gerente responsável da Savol Toyota Praia Grande e perguntar, Galo, por que aquela pessoa que está assistindo esse vídeo agora tem que vir aqui na Savol comprar um carro? Tem que vir aqui na Praia Grande porque aqui você tem carro para test drive, você vai ter o melhor atendimento, você vai ter carro a pronta entrega, você vai ter a melhor taxa e super valorização do seu semi novo. Corre para Savol Toyota aqui em Praia Grande, aqui você vai fazer o melhor negócio da sua vida. Qual o endereço? Kennedy Esquina com a Guilhermina, é muito fácil. Telefone? 3476-7000. Melhor negócio? Da sua vida está aqui, vem.